Mandanga, ei, ei, ah, era um padre de Zoro, Mandanga, ei, agora sim que mataram meus donos, eu estou de novo em cardamio, agora sim que mataram meus donos, eu estou de novo em cardamio, Agora sim que mataram meu vitor Depois nos tesouros guardam meu vitor Agora sim que mataram meu vitor Depois nos tesouros guardam meu vitor Agora sim que mataram meu vitor 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 Música